Ae! Ae! Hi-Fi hoje é quinta-feira ou é terça? Acho que o cão chupou a manga e esqueceu na sua cabeça! Ooooooh! Independente de Mara, o Gastonia, a onda teu filho não interessa! A ideia dele foi do lado avesso ou avesso, ele falou que era quinta e era terça, Pelé falou pra eu falar do Catarina, o Xamã foi lá e levou um veto pra Catrina! Aaaaaa! Eu vou te falar, pior você que leva um pu até o mano maçã! Eu represento essa porra, zé ó minha zona de orgulho! Que zona de orgulho na moral, sem caô! Eu fui vetado, chegou você e pegou! Caralho, Xamã! Cê se fudeu na rima, cê sabe que cê não aguenta e não mantém sua disciplina! Peguei o que mano? Eu sou zona oeste, que esse cabelo parece meu cotovelo de tubete! Ah na moral, me mira e me erra, falou do meu cabelo, vê se ele não parece um galinho da serra Tá ligado que eu decolo e te mato, vou até Amsterdã E tu é feio pederático, tá se amarrando em fio terra Vai fazer pra gama que a tua irmã é só comprar um cliente lá da serra Aí é negócio, o cara entra mágico, ele se amarra em fio terra, aéreo e aquático Caralho, você se pode, você sabe que na rima comigo, leva a sabote Leva a sabote, nada, eu sou skateboard, era granada, tá ligado, meu parceiro, gasolina, catuava Tu é feio pra caralho, disse que tá tega, fez a sua sobrancelha com faca de passar manteiga Essa é de outro nível, eu já entornei a minha e tu tá sem combustível Caralho, qual é a xamã da rima, você perde, você não estudou, você não passa de um falso nervo Êêêê, barulho pra batalha que foi foda A minha esquerda aqui, xamã Segura o copo aí, claro A minha direita, fael, do catarão gólica Você discorda que é o problema que não estive hoje Corta pra mim Barulho, quem gostou do rima do freestyle do MC, xamã Barulho, quem preferiu o rima do freestyle do MC, fael MC, fael, MC, fael, MC, xamã Xamã pra final